Coquetel de inauguração da Top Line Olímpia, onde funcionou por muitos anos um prédio praticamente histórico, concessionária David Oliveira, reunindo importantes segmentos do cenário automotivo de Olímpia. A Top Line investiu anos em técnicas de atendimento e especialização dos seus profissionais e com o objetivo de se tornar, e hoje é realmente uma grande oficina de funilaria e pintura do interior do estado de São Paulo. São dois pontos em São José do Rio Preto, inclusive, um deles com 3.600 metros quadrados, e esse aqui de Olímpia, olha, esse barracão vai estar lotado a partir de hoje. 2.000 metros quadrados, totalmente restaurado, reformado, temos recepção, temos a área que, olha aí, um cafezinho, televisão, uma sala climatizada de espera, a criança pode pintar, pode passar o seu momento também, aqui é a recepção, né, da Top Line, olha aí, a filha do Júnior, o proprietário, que nós vamos entrevistá-lo daqui a pouco, e a Top Line é isso, a matriz em Rio Preto, situada em uma região de fácil acesso, né, a área de 3.600 metros quadrados, é projetada como em Olímpia para minimizar o tempo de reparo e prestar o máximo de conforto e segurança para os clientes. o mesmo aqui, essa área recuperada, onde funcionou o David Oliveira, tradicional família olimpiense, e a proposta é a de entregar alta tecnologia aliada a profissionais treinados e dedicados para garantir a entrega do seu veículo como novo. para isso temos o Vadão, conhecido o Vadão de Olímpia, que é o chefe da oficina, vamos entrevistá-lo, aí alguns carros já na Top Line Olímpia, e vocês vão ver a infraestrutura que está chegando, né, e vamos, o ferramental que ainda vai evidentemente ocupar toda essa área, e olha aqui, ó, isso aí é uma câmara de repintura, né, o seu veículo, as suas peças, as peças do seu automóvel vão ser repintadas ou pintadas com muita tecnologia. Vamos à reportagem! É, é mais um marco de que Olímpia continua crescendo, continua gerando emprego, e isso é muito importante, né, quando a gente vê novas lojas se abrirem, e essa aqui, em particular, ela está numa esquina histórica da antiga Volkswagen, aqui era da família Oliveira, do seu David Oliveira, do Santo Oliveira, e agora do Biba, Arrobase, né, e estava parado, um prédio, estava um pouco feio, né, e na entrada da cidade, então, além de abrir a loja, também embeleza uma esquina que tem muita visibilidade. É histórico, né, Braveiro? É um prédio histórico, né, aqui a gente tinha a Ford, né, lá onde tem a drogaria, a gente tinha a Massa e Fércules aqui do lado, né, depois a Valtra, que era ali embaixo da estação, né, antiga estação ferroviária, e aqui era a Volkswagen, né, é um prédio histórico, e que agora volta a ser uma loja de carro, e recuperada, embelezada, é importante, Olímpia, ir recuperando esses espaços, porque fica uma cidade bonita para o olimpiense e para quem visita a gente aqui. E o senhor acredita que o desenvolvimento aqui da nossa instância é que está atraindo esses novos investimentos? Olha, o Concon, nos últimos três anos que eu estou na prefeitura, Olímpia gerou, cresceu em 245% as vagas de emprego. Então, não é só o turismo, não, é o turismo e aquilo que vem atrás do turismo, né, que são as padarias, as lavanderias e também as empresas de veículos, né, porque quem tem emprego, tem salário, compra um carro, né, então é tudo muito articulado, é um conjunto de atividades, por isso a importância da gente estar aqui prestigiando e apoiando o pessoal. Certo, uma boa noite. Boa noite, eu vou acabar de cumprimentar o pessoal, eu tenho outra reunião depois daqui, né, ali no pessoal, que fica ali no Menina Moça, mas assim é a vida de prefeito. Vamos marcar uma entrevista, porque tem aí os chineses, tem o aeroporto, muita coisa, hein? É, concorre, eu continuo, é um projeto importante para o futuro de Olímpia, né, é um projeto grandioso, importante, eu acho que eu tenho experiência, eu já fiz coisas muito maiores, né, no estado de São Paulo, eu já fiz metrô, já fiz hidrelétrica, já fiz hidrovia, né, então o aeroporto não me assusta, é grandioso, mas a gente está colocando nos eixos, articulando, tem que ter relacionamento político, empresarial, e eu acho que é um novo marco que Olímpia pode conquistar e remeter a Olímpia para um plano internacional de turismo, né, então nós temos, Olímpia é um destino regional, as pessoas de cerca de 500 quilômetros vêm, nós precisamos de um aeroporto para que o Brasil venha para a Olímpia e que também a América Latina, pelo menos, venha para a Olímpia, por isso esse aeroporto é importante, mas nós já fizemos um projeto para que seja um aeroporto de carga, porque em sendo carga, é bom lembrar aqui, o mundo com a internet, com o comércio eletrônico, está mudando muito, então nós vamos ter muito comércio virtual, né, e teremos grandes empresas de logística, que serão os depósitos e as empresas de entrega dos produtos comprados via internet, e aí um terminal de carga internacional pode ser também um outro fator importante para a economia de Olímpia no futuro. Fala um pouco aqui para a gente sobre a Topline e esse novo desafio em sua vida. Ô Léo, mais uma vez aí, né, nós estamos comprando essa ideia aí com o Júnior, né, que é o proprietário da Topline, hoje com três unidades, né, a terceira aqui em Olímpia, graças a Deus, e é com satisfação que nós estamos mais uma empreitada aí, e estamos juntos, né, a empresa veio com uma estrutura muito boa, a gestão profissional é investido sempre, sabe, é formação de profissionais, é gestão de como trabalhar com seguro, então é assim, é outro nível de empresa, tá, e a gente está satisfeito aí com a... São especialistas em funilaria e pintura. Especialistas em funilaria e pintura, especialistas nos carros mesmo, a gente busca o carro e faz o... faz acontecer. Então, Júnior, o Júnior é o proprietário aqui. Júnior, conta um pouco mais sobre a Topline, ela nasceu quando em São José do Rio Preto? A Topline nasceu em começo de 2011, né, então está fazendo aí nove, dez anos, né, e com uma loja, aí a gente foi ampliando, mudamos duas vezes de endereço com ampliação, e aí um ano e meio atrás nós montamos a segunda loja em Rio Preto e agora, inaugurando agora em dois mil e vinte, a terceira loja em Olímpico. Tá certo, e são especialistas em funilaria e pintura, é isso? E a área lá é mais de três mil metros quadrados? É, a de... a matriz, né, então a gente já especializou bastante, fizemos muito curso, muito treinamento, procuramos muita coisa nova, né, que está no mercado, vai ser diferente, né, ser especializado mesmo na área. Lá a área lá é três mil e seiscentos metros quadrados, isso, a primeira é grande, a segunda em torno de mil e vinhentos metros, e aqui em torno de dois mil metros. E uma infra adequada para receber os carros das seguradoras e dos proprietários que querem dar aquela arrumada. Isso, com certeza, né, estrutura a gente tem, equipamento, um pessoal já treinado, especializado para receber e para operar.